Doutor Picanha orgulhosamente apresenta as quatro melhores receitas de pão de alho. Uma minissérie em quatro capítulos. Então eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem prática como usar todos esses ingredientes, mudando algum deles, um pão ou algum outro tempero que a gente possa usar para fazer aquele pão de alho especial. Programa 1 Pão de Alho Simples E nós vamos começar por ele, pelo pão de sal, o pão cacetinho que lá no sul se usa. Primeiramente você pode pegar, o melhor sempre que você use um pão dormido, um pão de ontem, para que fique mais firme na hora de cortar. Isso é muito importante, porque senão ele pode abrir um buraco aqui no meio e esse buraco, ele pode cair o recheio para baixo. Terminou o pãozinho, agora nós vamos fazer o seguinte. Você pega uma vasilhinha e você vai usar a receita mais básica que existe, é aquela que você pega margarina, você usa um pouquinho de alho picado, alho pronto já que você tem em casa e finaliza com orégano. A quantidade é sempre você que define, porque eu estou só fazendo um exemplo do que você pode ter em casa e aproveitar na hora de fazer o pão de alho. E aí vem outro detalhe, você vai me perguntar, nós vamos fazer isso na churrasqueira? Não, hoje a nossa churrasqueira está apagada, eu vou ensinar a fazer pão de alho lá de dentro do forninho. Está ok? Olha aqui ó, misturou, manteiga ou margarina que todo mundo usa, e aí você vai passar por cima do pãozinho. Bacana né? Então aqui dessa forma agora a gente coloca ele para dentro do forninho. Tempo. Eu vou arriscar aqui em 15 minutos, se não tiver no ponto, tu vai levando ele mais um pouco e mais um pouco e mais um pouco, mas é mais ou menos essa base aí. Receitinha básica, essa daqui vamos colocar lá no forno. E olha aqui o resultado ó, nós já temos o primeiro pãozinho. E olha aqui o resultado ó, nós já temos o primeiro pãozinho.